Música 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 o minério tudo vem na ponta é a F, o meu Júzel está sempre sentindo oledo que sai na frente vamo ver que sai na frente esta saiu na frente só que a resposta é da F no distorio não vou leigerar ou não vou fazendo a pomer eu vou dever global eu vou levar Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí